Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. É o nosso décimo desafio do mês de agosto e eu vou fazer para vocês hoje uma lembrancinha de casamento também, né? Resolvi fazer, gente, em sequência, assim, intercalando feltro e biscuit, tá? Para que não fique cansativo e também para quem faz outra técnica possa fazer também em seguida, né? Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui, gente, essa peça, na verdade, eu tinha visto há muito tempo em outro canal, já tinha reproduzido e eu resolvi trazer no VEDA para vocês, porque eu acho muito legal e é muito rapidinho de fazer, que são dois noivinhos numa base de acrílico, tá certo? Então, nós vamos usar a mesma base que a gente usou ontem no vídeo, nós vamos precisar de duas bolinhas de 15 milímetros de isopor, tá certo? Vamos precisar de biscuit nessas cores aqui, deixa eu colocar mais para cima para vocês enxergarem aqui, ó, marrom, preto, pele, branco, vermelho e amarelo, tá? E aí, se você quiser trocar alguma coisa aqui, você troca, tá certo? Vou tirar isso daqui para não atrapalhar. Vou começar pelo coração justamente, porque eu quero que ele seque, eu vou pegar um palito, gente, peguei duas bolinhas de massa aqui de biscuit, gente, mais ou menos do mesmo a massa ainda, e eu já peguei, não vou soltar de novo, ok? Solvei aqui, o que que eu vou fazer? Vou girar e vou fazer uma coxinha, assim, ok? Tentar deixar mais redondinho aqui. Vou unir assim, ó, pessoal, dá para ver aí? E vou achatando aqui contra a mesa, ó. Desse jeito aqui. Vou vir com um modelador, se você não tiver com o cabinho aqui, ó, mesmo, você dá uma passada para lá e para cá, só para dar uma juntadinha nas duas peças. Aí, você vai ajeitando com a sua mão, né? Que a melhor ferramenta que a gente tem é a nossa mão. Vinha no meio, mas não tem problema, não vamos se apegar à marquinha. Como a massa tá fresquinha, gente, ela vai... Ela vai se... E aderir a uma outra, né? Eu vou encaixar aqui na parte de baixo, ó. Um palitinho. Vou girando ele, girando. Vai ficar desse jeito. E aí, você vai ajeitando, ó. Olha só. Vai ficar assim. O que que nós vamos fazer? A linha branca aqui. Não precisava tanto, gente, mas o meu pincel tá horrível. Horrível, horrível, horrível. Nem precisava tudo isso. Acho que até vou tirar com o dedo aqui. Ó. Griteiro das crianças brincando na rua, né? Bora, gente. Vou pegar aqui, ó. E vou abrir o meu... Como o meu coração ficou grande, se eu fizesse ali no molde, ele caberia aqui dentro. Não cabe. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui em cima, ó. E vou jogando aqui de volta. Fica aí fora, depois eu junto. Olha só, gente. Vou encher o coração aqui de... De glitter. Se o que tivesse muito, muito, muito mole, eu não conseguiria fazer desse jeito, né? Mas esse meu tá mais firminho. Olha só como ficou. Ok? Vou colocar ali pra dar uma secadinha. Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas. Pessoal, agora eu tenho 3 gramas de massinha cor de pele, tá? E o que que eu vou fazer? Passar cola branca na bolinha. Deixar dar uma secadinha. Enquanto você tá sovando a massa, ela já tá secando, tá? E aí você vai vir, vai girar na sua mão. Vai deixar uma bolinha sem rachadura, tá? E vai achatar ela desse jeito aqui. E vai vir e vai encaixar a sua bolinha aqui, ó. E vai vir subindo. Vou contar pra vocês que eu não botei cola nessa bolinha aqui. Tem que ir cuidando, gente, pra não ficar ar lá dentro, tá ok? A cabecinha desse tipo de lembrancinha, gente, vai ficar assim mesmo. Não vai ter... Não vai ter modelagem, nada. Ela é uma bolinha mesmo. Aí você vem, ajeita, coloquei o palito ali, ó. Vou lá e vou colocar pra secar. Bem assim mesmo. Aqui, pra quem tem balancinha, 7 gramas de massinha branca, tá? Isso aqui é uma bolinha, gente, de 2 centímetros, mais ou menos, tá certo? Pra quem não tem balança. O que nós vamos fazer? Vamos deixar a bolinha lisinha. Vamos fazer uma coxinha. E essa coxinha, ela tem que ficar com aproximadamente 3 centímetros. Exatamente o que ficou aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó. Vamos ver se vocês enxeram. Com um dedinho, eu vou puxando aqui atrás, ó. Olha só. Eu vou mostrar de ladinho pra você ver como ela ficou. Olha só. Vou dar mais uma puxadinha aqui atrás. E vou vir e vou dar uma alisada aqui, gente, ó. Pra não ficar com marca, obviamente. Olha só que linda que fica. Olha o corpinho da nossa noivinha. Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós vamos colocar a cabecinha. E aí, mas eu não vou... Eu acho que 1 grama ou 2 gramas. Eu acho que 2 gramas talvez já dê pra fazer o bracinho, tá certo? Deixa eu até ver aqui. Ó. Com 1 grama, gente. Vamos lá. Você gira. Faz um... Um rolinho aqui, ó. Desse jeito. Com mais ou menos uns 2 centímetros aqui. Dá uma leve giradinha pra funilar aqui, ó. E fazer a mãozinha dela. Tá? Aqui, ó. As crianças estão emocionadas com o sol que abriu de tarde, eu acho, gente. Porque estão se aproveitando. Então, vou marcar aqui, ó. O dedinho da nossa noivinha. Ok? Desse... E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que o que que eu vou cuidar? Pra que... Aonde ficou o corte desse dedinho, o outro tem que ficar pro outro lado. Olha só, pessoal. Ficou uma mãozinha. Um dedinho pra cada lado, né? Pra dar certo aqui, ó. O que que nós vamos fazer, gente? Vamos colocar... Aqui, ó. Com o meu pincel horrível aqui. Eu acho que até podia ter sido menos de uma grama, gente. Mas, assim, como o biscuit, ele encolhe, não vai ficar desproporcional. Vou manter os bracinhos da noiva, sim, porque nós vamos fazer outra coisa agora. Corzinha. Ok? Eu vou fazer umas bolinhas micro aqui, tá, gente? Ó, vou fazer umas... Talvez umas oito folhinhas... Bolinha aqui, ó. Ó. Venho aqui... E vou colocando uma do ladinho da outra aqui, as bolinhas, gente, ó. Certo? Vou fazer mais uma. E vou encaixando do ladinho uma da outra. Ó. Pronto. Agora, eu vou pegar daqui, gente, ó. E vou vir enrolando, ó. E olha só. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. A rosinha tá pronta. Tá aqui, gente. Eu vou juntar as mãozinhas da nossa noivinha. Eu tô achando só um pouquinho. Olha só. Eu vou juntar as mãozinhas da noiva aqui, ó. Como essa minha massa aqui está bem molinha de... A cor de pele, eu nem vou colocar cola. Vou vir e vou encaixar aqui, ó. Olha só. Ficou o buquezinho da noiva. Vamos ver se foca. Que linda, né, gente? E agora eu vou deixar secar um pouquinho. Enquanto a gente vai preparando o noivo ali, eu vou deixando secar aqui essa partezinha do corpo. Vamos precisar de oito gramas de massinha preta. Pra adiantar, gente, eu já fiz uma coxinha das oito gramas de massa. E eu vou dar uma leve achatada nele. E vou colocar ele aqui na placa, ó. E vou dar uma achatada. E vou subindo aqui o corpinho dele, ó. Achato a base. E dou uma apertadinha em cima. Ok? Vamos fazendo isso assim, ó. Só que esse aqui a gente vai deixar, vai procurar esticar mais, porque eu quero deixar ele com cerca de 3,5 a 4 centímetros. Então, você vem, puxa... Tá bom, nesse tamanho. Agora, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Nessa altura aqui, ó, eu vou fazer um risco. Cerca de um dedo aqui, eu vou fazer um risco em toda a volta, certo? Feito o risco, eu vou fazer um risco daqui, gente. Eu vou deixar um meio centímetro ali, ó. E vou fazer um risco assim, ó. E vou fazer um Vzinho bem aqui, ó. Fazer um V. Desse jeitinho aqui. E aqui também. Aqui, pessoal, ó. Eu vou subir um risquinho dessa parte aqui, a tela em cima. Certo? E vou vir... Deixa eu achar aqui uma coisa. Vou pegar... O que tá a cabecinha. Vou fazer três furinhos aqui, ó. Representando os botõezinhos da... Da camisa do nosso noivinho, certo? Pra fazer os bracinhos também, gente. É... Eu acho que pode ser menos de uma grama, porque... Mas seis, oito gramas ali já ajuda. Só vou ver se os dois estão no mesmo tamanho. Esse meu preto aqui é preto preto mesmo, né, gente? Ó. Fez aqui um canudinho, ó. Certo? Vou vir com aquele... Eu vou fazer com o pincel. Nem vou usar o modelador, ó. Você vem e dá uma apertadinha pra ficar um buraquinho aqui do casaquinho, ó. Do... Da manga do casaco. Vou fazer aqui de novo pra você ver. Você bota assim do ladinho, gente, pra ver se tá mais ou menos parelho, né? Uma com a outra. Feito isso, você vem e dá uma... Leve aberturinha aqui. Vamos vir. E vamos colocar aqui no... Antes disso, já vou fazer a mãozinha. Parei, gente, duas bolinhas aqui pra fazer a mão. O que que eu vou fazer? Uma leve só... Coxinha. Ai, desculpa, gente. Tô fora. Dei o zoom ali e me perdi. Vou fazer isso ali. Vou fazer isso aqui também. Oi, fiz demais. Aqui uma leve. Dá uma apertadinha. Que até acho que ficou um pouquinho grande, mas tudo bem. E aí você vai fazer o dedinho ali do bonequinho do noivinho, né? Assim, ó. Por que que eu falei pra funilar? Porque nós vamos encaixar ela aqui dentro daquele buraquinho que a gente fez, ó. Desse jeito aqui. Que a outra, então, dá um pouquinho mais trabalho de fazer. Então, pessoal, olha aqui, ó. Passei a colinha. E já vou colocar aqui o bracinho do noivo. E aí também não vou apertar muito aqui o braço do noivo, gente, ó. Olha aqui, tá colocado. Desse jeito. Porque um vai lá na cintura da noivinha e o outro vai no nosso coraçãozinho. Então, vamos deixar ele reservado aqui pra nós arrumar a cabecinha dos bonecos. Só um cabelo, tá? Gente, vou fazer o cabelo da noiva, que eu acho que é o mais complicadinho. Pra quem nunca fez, né? Eu vou pegar uma massinha amarela. E vou... Deixa eu tirar agora o zoom. E vou misturar com um pouquinho de marrom aqui, ó. Porque eu acho que cabelo de ninguém é tão amarelo assim, né? Olha só. A base é a mesma pros dois cabelinhos, tá? Então, vou começar aqui mostrando pra vocês. Faz a bolinha. E achata. E daí você vem dando uma aberturinha aqui. Se você quiser abrir a massa na mesa, cortar com cortador, pode fazer. Mas eu tô querendo fazer de um jeito pra quem não tem nada em casa, tá certo? Aí a pessoa vai dizer, mas quem quer trabalhar tem que ter. Realmente, mas às vezes a gente precisa primeiro do dinheiro pra depois comprar, né? Passa a cola aqui na cabeça da bonequinha. Né? Desse jeito. Por isso que você tem que fazer a cabeça antes, gente. Porque se você fizer na hora, vai entortar toda a cabeça. Vem, coloco aqui o cabelinho aqui atrás, perto do palito. Ó, bom que o palito já lhe serve de... De base aqui, né? Aí você vem ajeitando aqui todo o contorno. Até chegar aqui, ó. E aqui... Gente, eu não sei onde eu coloquei minha tesourinha pequenininha. Que eu amava fazer essas coisas. Sumiu. Daqui a pouco aparece. Ok? Vou dando uma alisada nela aqui. Se você não tem nada aí, um cabo de um pincel consegue dar uma alinhada aqui na cabeça, ó. Essa daqui, gente, não tem nem orelha pra fazer. E aí você pode usar uma faca, que agora eu não tenho aqui. Eu vou usar a esteca mesmo, ó. Ah, primeiro vamos... É, primeiro vamos fazer essa divisão. O que que acontece, gente? Eu vou fazer uma marcação bem aqui, ó. No meio da cabeça. Desse jeito aqui, ó. Tá? E eu vou vir com a esteca. Deixa eu fazer o seguinte. Trazer assim, ó. Daqui de baixo, você vai ver que manchei aqui, gente. Eu sujei com a minha mão um pouquinho o biscuit. Você vai trazer riscos de lá pra cá, ó. Opa. É que eu olho pra câmera, gente, me perco. Então, você aí, você vai ficar olhando, ó. Pega aqui e traz até o furinho. E vai fazendo isso em toda a volta do cabelo. Já fiz todo o desenho do cabelinho. Vou deixar aqui paradinho. E eu vou fazer um coquinho aqui, ó. Ok? Uma bolinha. Faço a bolinha aqui. Tia, parece mamadinha. É, parece, mas não é. Ó, gente, dei uma leve achatadinha aqui no fundo dela, ó. E vou fazer o seguinte. Opa. E vou fazer os desenhos do coque. Aqui tem rosquinha, ó. Você faz o furinho aqui, ó. E aí vai fazendo isso aqui. Ah, já sei até o que eu vou fazer. Tive uma ideia aqui agora. Vou colocar cola aqui. E vou prender o coque da nossa noiva aqui na cabecinha dela, ó. E eu me lembrei que ontem caiu aqui, ó. Uma, um strass. Eu vou colocar esse strass aqui nesse buraquinho do cabelo da boneca, ó. Ai, gente, hoje eu tô chamando de boneca. Não tô chamando de noivinha. Ó, aqui, ó. Depois vocês vão conseguir enxergar melhor. Pra finalizar, gente, faltou a franja da nossa noiva, né? Vou fazer uma bolinha, vou fazer uma tirinha aqui, ó. Vou puxar aqui pra ela ficar mais fininha desse jeito. Passo a cola aqui na beirinha, ó. E vou trazer de lá pra cá, ó. Olha que lindo que fica, gente. Um tupete bem alto aqui na nossa boneca. Não precisava ter sujado tanto. E, de repente, faz um menorzinho lá pro outro lado, se quiser. Mas, na verdade, você faça com bastante calma pra ficar bem bonito. Pessoal, peguei aqui um pedacinho de renda, tá? E eu vou dar uma leve franzida com a mão mesmo aqui, ó. Desse jeito. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui atrás do coque da noivinha. Vou pegar a cola instantânea. Bom seria a gente deixar secar isso aqui, ó. Deixar secar pra fazer. Mas, como eu quero fazer o vídeo com vocês... Ok, vamos pegar aqui... Eu não vou esperar secar. Eu vou colar ela aqui já. Ó, venho com o palito. Seguro um pouquinho aqui, ó. Que a secagem é praticamente instantânea. A nossa renda, tá certo? Colou, ó. O véuzinho da noiva. Agora, eu vou pintar o rostinho dela. Gente, eu vou pintar bem simplesinho, porque o nosso vídeo, pra variar, tá bem comprido. Deixa eu colocar aqui, ó. A tinta preta. Gente, eu vou fazer aqui, ó. Um pontinho branco. Aqui. E um aqui. Tá? Vou colocar... Um... Um cílio... Cuidado, Rebequinha. Não encosta agora, que a tia vai fazer o risquinho. Agora que eu preciso suja. Não, não vou me sujar. É só um... Se não, já era. É, se não, já era. É, já era, né? Olha só, gente. Tô fazendo aqui os cílios. Desculpa, meu filho. Calma. Tô molhado, ó. E aí, vou colocar um pontinho aqui no... Vou fazer uma bolinha vermelha aqui no olho. Olha. E se eu conseguir, ainda vou fazer uma iluminadinha, né? Se eu conseguir, porque, na verdade, tá tudo molhado. Eu acho que vai ficar lindo. Ó. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Fazer a boquinha da boneca. Vou te abrir. Sim. O cabelo da boneca tá lindo e o olho dela tá lindo. Ai, obrigada, amor. Eu acho que eu vou fazer com o próprio palito aqui, gente, pra não ficar uma boca exagerada. Eu gosto de fazer uma boquinha da noivinha. É como se fosse um coraçãozinho, ó. Olha como ficou. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Aí você bateu bem. Agora, gente, eu vou terminar aqui. Vou dar uma ajeitada na nossa bagunça. Deixa eu dar um zoom aqui pra você enxergar. Olha a carinha. Ela dá uma secadinha. De repente, eu dou um ponto de luz no olho. E aí, a gente passa um blush nela, tá certo? Bom, pessoal, olha só. Eu acabei não esquecendo de gravar, né? E aí, eu parei aqui quando me lembrei do olhinho. Não reparem a unha, gente. Tá toda descascada e eu vou fazer depois. Aqui, gente, ó. Eu coloquei no noivinho um topete. Certo? Tipo o da noiva aqui, só que com uma proporção menor, ó. Já passei blush na noivinha. E aí, já botei o topete no noivinho. E aí, a gente só vai pintar o olhinho dele, como pintou o da noiva. Só que o dele, eu fiz um pouquinho maior. Aqui, ó. Vou pôr com a pontinha aqui, com a ponta de trás da agulha de crochê. Eu engatei, as minhas unhas estão escamando, gente. Então, por isso que aconteceu isso aqui. Gente, espera secar, tá certo? Eu vou dar um tempinho aqui pra dar uma secadinha pra gente fazer a bolinha preta. Aqui, pessoal, eu esqueci de falar, ó. Eu fiz um furinho com o próprio agulha de crochê, ó. Na boquinha do noivo, pra parecer que ele tá... Uau, como está linda a noiva, né? E aqui tá pronta já a cabecinha. O corpinho tá pronto. Nós já vamos montar. Só que antes, eu vou colocar aqui, ó. No cabelo da noiva, um enfeitezinho. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Em cima do nosso coque, eu vou passar um pouquinho da cola instantânea, ó. Desse jeito aqui. E vou vir com uma tirinha de strass, ó. E vou encaixar ela aqui, ó. Desse jeito. E aí, gente, eu vou segurar um pouquinho aqui pra ela ficar direitinho. E aí, eu já mostro pra vocês. Olha que lindo que ficou o penteado da noiva, né? E com um véu ainda. Olha, eu já tinha colocado um strass no coque. Ok? Gente, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar cola branca aqui. Eu parti aqui no meio, gente, um palitinho, tá? Vou passar colinha na ponta aqui, ó. E vou encaixar na cabecinha da noivinha. Ó, desse jeito. Ó, passei cola. Tô encaixando ela aqui, ó. Girando. Aí, na outra pontinha, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Passei cola. Já cortei um pedaço ali que tava muito grande. E aí, você vai encaixando desse jeito. Eu botei muita cola. Vou tirar um pouquinho aqui do excesso de cola. E aí, vai ficar desse jeitinho. Ok? Vou fazer a mesma coisa no noivinho. Pessoal, nós vamos fazer aqui uma gravatinha. Eu fiz um rolinho aqui da massa toda esticadinha, tudo direitinho. E agora, eu vou passar assim, ó. A agulha de crochê ou algo que você tiver aí fininho, né? E aí, você vai dar uma leve apertadinha. Olha só como ficou. Vou pegar na minha mão aqui pra você enxergar melhor, ó. E aí, com a própria agulha, eu vou fazer uma apertadinha meia, tipo, como se fosse um Vzinho aqui, ó. Vamos ver se você enxerga. Ó. Vou fazer isso dos dois lados pra ficar como se fosse o amassadinho da gravatinha do noivo. Olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó. Certo? Vamos colocar ela aqui com um pouquinho de cola. Tem bastante barulho essa hora, gente. Olha só. Vou encaixar aqui, ó. E aí, se tiver que dar uma ajeitadinha aqui no lugar, fazer a marquinha da gravatinha, você faz aqui, ó. Aí, vem com uma bolinha pequenininha. Como a massa tá fresquinha, não precisa cola, tá? Você vem e encaixa ela aqui, ó. Acho que pode ser menor essa nossa bolinha aqui. Faz a bolinha e encaixa no meio da gravatinha. Vai ficar como se fosse o nó da gravatinha. Ó. Como ficou a gravatinha do noivinho. Gente, não se preocupe achando que ficou grande, porque depois ela vai diminuir, porque diminui os 30%. Olha só. Estão prontos os nossos noivinhos. Nós vamos colocar eles nessa base aqui, ó. Deixa eu tirar tudo daqui. Nós já estamos finalizando. Vou começar colocando o nosso noivinho primeiro. Peguei a base de acrílico, ó. E vou encaixar o noivinho aqui, ó. Desse jeito. Gente, eu apertei a gravata, mas eu vou arrumar agora. Só um minuto. Agora, pessoal, que nós já colamos o noivinho, vamos colocar a noivinha ali. Então, eu vou passar cola nela aqui, ó. Eu tô usando a cola instantânea, né? Vou passear a cola aqui embaixo dela, ó. Ali. E vou encaixar ela aqui assim, ó. Como se o noivinho tivesse com a mão na cintura dela. E pra finalizar, nós vamos usar o nosso... Coração que a gente fez com glitter. Agora, a gente vai colar aqui na mãozinha, ó. Do noivinho e lá na base. Ok? Eu já passei a cola ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só um minutinho, gente. E tá aí, pessoal. Ó, o nosso casalzinho. Esse aqui é o outro que eu fiz, ó. A boquinha é diferente. O coração não tem glitter. Né? Mas é um jeito que você pode fazer aí. O vídeo ficou um pouco longo, gente. Mas eu vou dizer pra vocês que um casalzinho de noivinho desse aí eu faço em 15 minutos, mais ou menos. É que, na verdade, pra te ensinar, assim, fica meio... Eu tenho um pouco de dificuldade com... Assim, com a câmera aqui. Demorou um pouco mais. Acaba batendo. Mas é uma lembrancinha muito, muito fácil de fazer. Você vai vender bastante. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu ok, seu joinha aí embaixo, sabe? Deixe seu comentário. Eu vou agradecer muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo.